Olá pessoal, tudo bem? André Bono aqui do Blog de Valor, mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal que fala de finanças e investimentos. Bom, o vídeo de hoje eu fiz em cima de uma pergunta que muitas pessoas que acompanham o meu blog e também aqui o nosso canal do YouTube sempre me fazem, que é o seguinte, a qual corretora você confia o seu dinheiro para investir? Então é uma dúvida muito natural que todos os investidores tenham, uma vez que as pessoas, na medida que elas começam a ter informação sobre investimento, elas começam a pensar na possibilidade de não investir somente no banco onde tem conta, mas também em corretoras de valores, né? Então existem alguns parâmetros, algumas coisas sobre esse assunto e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje para que você fique bem tranquilo com relação a esse assunto. Antes disso, porém, eu quero dizer que vários dos vídeos que eu já fiz no canal ao longo do tempo, alguns de vocês me deram umas espetadinhas dizendo assim, André, mas esse vídeo está todo desfocado, você passou a maquiagem no olho e eu estou vendo aqui, que coisa feia, melhora isso, melhora a edição, né? Então, hoje eu estou contando com a ajuda aqui de dois profissionais aqui, o Caio e a Grazi, que vão me ajudar na parte de edição. Então eu espero que você goste mais desse vídeo que fique mais legal aí em termos de qualidade de filmagem, áudio e tudo mais. A única coisa que eu tenho fechado aqui com o Caio e com a Grazi é o seguinte, sem cortes no vídeo. Meus vídeos não têm corte, a gente fala de uma vez, né? Tem vídeos aí que a pessoa corta, decora o texto, corta, decora o texto e tal, não é essa a ideia. A ideia é passar direto a informação e vocês acompanham o raciocínio que a gente vai desenvolvendo aí. Bom, então entrando no tema do vídeo é o seguinte, A qual corretora, André, você confia o seu dinheiro? A resposta que eu dou pra você é o seguinte, nenhuma. Eu não confio meu dinheiro em nenhuma corretora, a nenhuma corretora. Ué, mas como assim? Vocês não falam sempre que investimentos em corretoras podem ser melhor que investimento em banco, tudo bem? Perfeitamente, isso é verdade. Só que eu não confio meu dinheiro à corretora. Por quê? Bom, vamos entender o que faz uma corretora. Corretora é uma intermediária, ela não é alguém que eu deposito dinheiro, e esse dinheiro fica no caixa da corretora. Não é assim que funciona. A corretora é uma intermediária entre investimentos e o investidor. Imagine que você tenha... Tá tocando a serra lá de fora, né? É obra, deixa o pau quebrar. Vamos lá. Então imagine que você tenha um corretor de imóveis, né? Quando você vai comprar um imóvel, esse corretor vai fazer uma intermediação entre você e o dono do imóvel. Você não dá o dinheiro pra ele, pra ele entregar, pra ele ficar com esse dinheiro e depois ele entregar esse dinheiro pro dono do imóvel. Você paga diretamente ao dono do imóvel e ele recebe uma comissão por essa intermediação. Então, da mesma forma quando você faz o seguro do seu carro com o corretor. O corretor, você não paga ao corretor, você paga à seguradora. E a seguradora paga uma comissão a esse corretor. Então, você não tá no risco daquele corretor pegar aquele dinheiro seu e não fazer, e não dar o seguro que você precisa no seu bem. Então não é isso, é uma intermediação. Corretoras de valores são exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você vai fazer um investimento no Tesouro Direto, o que que acontece? Você vai lá, abre uma conta na corretora, você manda o seu dinheiro para a corretora e quando você faz essa compra desse título, esse dinheiro vai ser enviado, vai sair da conta da corretora e vai lá pro Tesouro Nacional, né? Então, esse dinheiro não fica na corretora, esse título não está na corretora. Então, por isso quando eu digo que eu não confio o meu dinheiro a nenhuma corretora, é porque esse dinheiro não está com a corretora. Tanto não está, que mesmo se a corretora quebrar, os títulos continuam registrados no meu nome, tá? Em ações, é a mesma coisa. Então, eu vou lá, coloco o dinheiro na corretora e faço compra de ações. O que que acontece? Essas ações são registradas no meu nome e esse dinheiro vai pra aquela pessoa de quem eu comprei as ações, quando eu fui lá e coloquei lá minha ordem de compra no homebroker da corretora. Então, eu não estou deixando nada disso dentro da corretora. Em fundos de investimento, é a mesma coisa. Você tem fundos de vários bancos, de várias instituições numa conta de corretora e quando você faz uma compra, né? Você manda o dinheiro pra sua conta na corretora e quando você compra esse fundo, você investe nesse fundo, esse dinheiro sai da sua corretora e vai direto pra conta do fundo. Então, tudo isso mostra pra você que a corretora é uma intermediária, tão somente uma intermediária, tá? Então, esse processo é o que me faz dizer a você que eu não confio o meu dinheiro a nenhuma corretora, porque a corretora não fica com o meu dinheiro, nem com o seu e nem com o de nenhum investidor que tenha investimentos em corretora. Isso também vale pra aqueles ativos de renda fixa, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio e outros, né? Letras financeiras, DPGE, esses outros tipos de investimento em renda fixa, debêntures e tal. Então, essas operações são registradas no CPF do investidor, né? Na CETIP, né? Que é a consolidadora custodiante dos títulos privados. Títulos públicos é a Selic ou a Bolsa, no caso do Tesouro Direto. E os títulos privados, CETIP. Então, nesse caso, funciona da mesma forma. Vamos supor que você abra uma conta numa corretora. E aí você vai lá e vê vários CDBs de vários bancos pra você comprar. E aí você vai e investe num CDB do Banco J, tá? O que vai acontecer com esse dinheiro? Esse dinheiro vai sair, a corretora vai pegar e vai entregar na mão do Banco J. E o Banco J vai pagar uma comissão pra corretora. Então, mesmo que a corretora quebre, não interessa. O seu título é do Banco J, que você fez o CDB, que você investiu no CDB. Então, isso é o que me faz dizer, né? Com toda certeza que, na verdade, quando você investe em alguma corretora, você não está confiando o seu dinheiro à corretora. Você está usando a corretora meramente como um intermediário. E quais são as diferenças básicas entre uma corretora e o banco, quando você vai investir? Bom, normalmente as corretoras têm custos menores do que bancos e tudo mais. As taxas de administração em fundos, as taxas do Tesouro Direto e tudo mais. Tem mais produtos do que nos bancos. Por quê? Porque no banco você só tem produtos do próprio banco. Você tem lá o fundo do próprio banco, o CDB do próprio banco. Você tem produtos da previdência daquele banco. Quando você investe via corretora, você tem tudo isso de vários bancos numa única conta. Então, isso facilita muito esse processo de você escolher, né? Tem uma oferta maior. Tirando esses aspectos aí, né? Que a gente já falou e tal. O que eu diria pra diferenciar uma corretora da outra? Na verdade, eu não vejo diferença nenhuma. Pra mim, corretoras fazem todas exatamente a mesma coisa, intermediar. Qualquer corretora é igual, faz a mesma coisa. Então, a diferença entre elas, se você tá em dúvida e quer abrir uma conta numa corretora, é, você vai olhar taxas, né? Aquelas corretoras que sejam mais baratas pra você fazer suas operações. Essa é uma boa forma de optar. E também, aquelas corretoras que têm produtos mais diversos, né? Mais produtos disponíveis, mais opções de investimento pra que você monte uma carteira tendo mais coisas pra olhar, avaliar e tentar encontrar os melhores produtos. E, por fim, se você demandar um atendimento, também tem as corretoras que dão atendimento, tem as corretoras que não dão atendimento. Então, finalizando aqui, o que eu quero deixar claro pra você? Que, quando você investe em corretora, você não está confiando o seu dinheiro a nenhuma corretora. Corretora é uma intermediária. Então, a resposta à pergunta, né, que me fazem, com alguma frequência aqui no canal ou lá no blog de valor, é André, a qual corretora você confia o seu dinheiro? Nenhuma. Na verdade, ao investir em corretora, eu não estou confiando dinheiro a nenhuma corretora. Porque todas, como eu expliquei, são meramente intermediárias. Beleza? Então, essas informações que eu queria passar hoje, que acho que é importante na sua formação enquanto investidor, para entender melhor como é que funciona o mercado financeiro. E, se você gostou do vídeo, curte aí, faça o seu comentário, vá lá no blog de valor, se cadastre para receber minha newsletter aí, que a gente vai caminhando nesse aprendizado em conjunto, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.